Está no ar, o programa Gladysson 11, governador, Maílza Vice, Ney Senador. Desde pequeno, todo mundo sabe, pra colher tem que plantar. Nos últimos anos, toda a ação do governo do Gladysson para o produtor rural foi como uma semente pro futuro. Porque a gente tem terra boa pra produzir, clima pra prosperar e, principalmente, gente dedicada na lida do campo. Só faltava o apoio do Estado. E esse impulso veio já no primeiro ano de governo com o início da recuperação dos ramais, a aquisição de máquinas que foram colocadas a serviço dos produtores, o resgate da Emater para oferecer apoio técnico e o fim das perseguições para quem quer produzir. Passo a passo, o Acre começou a colher os resultados. A nossa produção de milho aumentou em 50%, mas que dobramos a produção de café. O Acre entrou para o grupo dos 10 maiores produtores de carne suína do Brasil. E o nosso rebanho bovino agora está livre da obrigação de vacinação contra a afitosa. Para a agricultura familiar, o Gladysson criou o Comprac, um programa onde o governo compra a produção das famílias do campo. É bom para as centenas de famílias que agora podem trabalhar, tendo a certeza de que o governo vai comprar a sua produção. E melhor para as nossas crianças, que vão ter sempre comida saudável e de qualidade no prato extra. Uma refeição a mais em 300 escolas. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos no caminho certo para colher uma nova safra de bons resultados. Compromissos de Gladysson. Na saúde, vamos humanizar o atendimento e instalar pontos de telemedicina em todos os municípios do Acre. Habitação. Programa A Casa é Sua. Construção de moradias populares para atender de 350 a 1.000 famílias já no próximo governo. Segurança. Na segurança, delegacias da mulher funcionando 24 horas em todas as regionais. Quem sempre esteve aqui do nosso lado merece seguir em frente. Fizemos muito, mas a pandemia me impediu de colocar em prática todo o planejamento do governo. Agora que salvamos vidas e superamos os obstáculos, peço a oportunidade de realizar todo o meu trabalho e seguir em frente para fazer mais. Com o Ney Senador e Bolsonaro, o melhor vem agora. Termina aqui o programa do Gladysson.